O Paraná registrou aumento de apreensões de drogas neste primeiro semestre. A Polícia Rodoviária Federal atribui isso ao trabalho conjunto de monitoramento entre as autoridades. Esforços coordenados, principalmente com outras instituições parceiras das forças de segurança pública e instituições afetas à segurança pública, acabam facilitando esse enfrentamento ao narcotráfico. Mas também a Polícia Rodoviária Federal apresenta uma grande vantagem de ser capilarizada. Então a gente consegue se comunicar muito bem com todo o resto do Brasil. A maconha é a droga mais apreendida. Em todo o Paraná, foram 221 toneladas neste semestre, 17% a mais que no mesmo período do ano passado. O Rio Paraná é a principal porta de entrada de drogas no oeste do estado. Ele está na fronteira entre Brasil e Paraguai, com cerca de 180 quilômetros de extensão entre Foz do Iguaçu e Guaíra. Quando os traficantes chegam no Brasil, as rodovias paranaenses se tornam as rotas mais usadas para escoar as drogas a outros estados do país. É evidente que a estratégia da superintendência do Paraná em, por exemplo, realocar uma unidade de operações especiais aqui na região oeste, acaba contribuindo para que esses números sejam tão elevados. A extensão da fronteira dificulta o trabalho da polícia e cria uma margem grande de escape aos traficantes. Por isso, as forças de segurança se unem neste combate. Principalmente, trabalhamos com inteligência, nossas agências de inteligência atuam coletando informações e trabalhando de forma integrada com outras forças. Exemplo da Polícia Federal, através da nossa FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. Através da atuação também com os nepons da Polícia Federal. O nosso COBRA atua nas águas do Rio Paraná e no Lago de Itaipu, fazendo a repressão a esses delitos que atravessam por água. Também, nossas policiais atuam em parceria com os demais batalhões da Polícia Militar do Paraná e Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, trocando informações e inteligência e fazendo atuações pontuais, as quais resultam em vultuosas apreensões, gerando um grande prejuízo ao crime organizado. É isso, né? Essa integração de órgãos de segurança junto à comunidade sempre dão resultado. A denúncia é importantíssima, câmaras de segurança têm ajudado, mas essa integração que a gente tem, falando aí da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, a Receita Federal, a Polícia Federal, outros órgãos também, como Polícia Militar, Polícia Civil e as guardas municipais, órgãos de trânsito também que nós temos nos nossos municípios aqui da região, culminam nesse resultado positivo. Claro, é um resultado que preocupa, mas que comprova o que a gente já sabe há muito tempo. A nossa região é porta de entrada para o contrabando, para o tráfico de drogas, tráfico de armas e os criminosos vão se adaptando e cada vez modernizados e municiados, inclusive a polícia e os órgãos competentes também precisam ter esse investimento à altura, senão não funciona e a conta não fecha, né?